Já me cumprimentastes e eu te abençoei, e aqui estou como sempre, ao teu lado. 27 de julho do ano 2004 Bento diz Jesus, gostaria que nesta mensagem o Senhor falasse a estas pessoas que tem dúvida do que escrevo. Jesus diz Não te lamentes, meu filho, porque todos aqueles que eu chamei também foram perseguidos. Mas, no entanto, foram os maiores profetas. Uns com pouca sabedoria, outros com quase nada. Mas nenhum ficou sem o meu paráclito. O saber, meu filho, das coisas futuras tem que partir de mim. Jamais o homem tão estudado terá capacidade de saber o futuro. Só eu sei. Os que se acham tão inteligentes são os que mais me aborrecem por crerem que parte deles toda sabedoria. Estes estão se enganando por si próprios. O paráclito só é derramado sobre o homem quando este se entrega ao seu Deus, o Criador de todas as coisas. Fora disso, ele só faz o que vem na sua cabeça. São filhos que não têm nenhuma capacidade para escrever o futuro. E por si próprios, enganam-se. O adivinho é perca da fé. Esses jogam suas palavras, onde esperam que algumas possam dar certo. E os estudados ainda correm atrás dessas cartomantes e leem o horóscopo. Deuteronômio 18, 9 e 14. É perda total de tudo aquilo que leram. Para mim, só sabem dizer que Deus ouça essas palavras, mas quando esperam que lhes sirvam? Ó homem, onde está tua fé? Por acaso sou um desses? Se eu fosse, o que seria deste planeta e dos outros? Nenhum desses que se dizem cartomante ou adivinho pode prever o futuro. Levítico 20, 6, 27. Se algum deles puser na tua cabeça que vais ficar rico, toma cuidado, porque um cego não pode guiar outro. Os terroristas também estão nessa, acreditando que vão se salvar matando seus irmãos. O mesmo acontece com esses adivinhos. Esses não sabem nada. Na escola em que o professor só ensinou o que é terreno, ele ou ela não conhece quase nada de mim, porque os que foram meus alunos, e são, como agora tu, meu filho, escrevem o que eu quero, e não coisas terrenas, porque não sou deste mundo. Se eu fosse deste mundo, como viria o paráclito? Sim, porque sou eu, o salvador do mundo. Sou a luz que faz de um simples homem, como é o teu caso, meu filho Bento, ser escritor de primeira linha, e com apenas o terceiro ano primário. Esse é o ciúme para os que se dizem meus servidores, onde, por causa da sua sabedoria, vem se afastando de mim. Um burocrata? Um inteligente? Um professor? Por si mesmos, enganam-se. Sem minha luz, não podem andar. Vivam o Pentecostes, mas sem fugir do meu regime. Jesus. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a palavra viva de Deus, porque serão chamados de Filhos da Luz. Feliz. 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 Feliz.